Creme de cenoura Olá a todos! Hoje vamos fazer creme de cenoura Sopinha Sopinha de creme de cenoura com couve de coração e grão Não tem massa Não tem massa. Não é espinha de massa. Não. É espinha sem ser de massa Por isso, para fazermos esta sopa, vamos necessitar de... Não é muita coisa. A primeira de todas há de ser água para a panela Então vá. Já mudei por isso Não é muita coisa. A primeira de todas há de ser água para a panela Não é muita coisa. A primeira de todas há de ser água para a panela Claro A seguir, como é creme de cenoura Vão de ser? Cenouras Claro Um quilo de cenouras Tantas Um quilo Que é para fazer creme Estas só não têm um quilo Tem que se acrescentar mais. Isto é só para mostrar Pesa Não acreditem nas duas cenouras que eu mostro Não. Pesem. São mais Um quilo de cenouras Também vamos necessitar de... Uma couve-coração Grandinha. Essa até é grandinha Uma couve-coração Conforme as pessoas com as pessoas com as minhas coisas Depende da quantidade de sopa que fizerem Claro Se puserem mais couve, fica uma sopa mais substancial Se puserem mais couve, fica a couve a nadar Mas é como quiser A seguir Vamos também necessitar... Sabe o que eu acho que dava jeito? Para a sopa Uma cebola Uma cebola era fixe Uma cebola também faz falta para fazer a sopa Cebolinha, não se esqueçam Uma cebola grande E depois, para criar consistência Olha... Uma lata de grão De quanto? Não sei, deixa cá Acho que tem 500 ou 800 Escorrito 520 Escorrito 520 Por escorrer 820 É tal aguinha que a gente falava que estava a olhar Por isso... Cenouras Couve Cebolinha E o grão de pico Vamos então fazer a sopa A primeira coisa a fazer será descascar as cenouras Vamos descascá-las todas E este é o primeiro passo Primeiro cortas os cabecinhos e os rabinhos Sim E depois descascar as cenouras Todas E as cenouras já estão descascadas Cortá-las ao meio para que cozam mais depressa Porque as cenouras demoram um bocadinho a cozer Entretanto, vamos descascar a cebola Então está a cenoura descascada e agora vamos descascar a cebola Temos agora as cenouras e as cenouras descascadas Vamos agora cozê-las Temos que encher uma panela com água Temos que encher uma panela com água Vamos agora com uma panela com água Vamos colocar ao lume e vamos e vamos colocar as cenouras e a cebola e vamos esperar que ferva Vamos esperar que coza Antes de cozer Antes de cozer tem que começar a ferver Sim Deixar ferver e depois cozer Atenção que as cenouras demoram um bocadinho mais do que as batatas a cozer Por isso é deixar de cozer e cozer bastante bem porque depois vamos passar Quem utiliza sal deve pôr agora o sal Nós não utilizamos sal cá em casa, por isso não vamos pôr sal Se quiserem também podem pôr um pouco de gordura, azeite Se quiserem Também não vamos pôr batatas? Não Mas se a pessoa quiser pode pôr ou não? Isto é creme de cenoura Ok, sem batatas Enquanto temos as cenouras a cozer, vamos cortar a nossa couve Estou legumes fresquinhos E vamos cortar em juliana grosseira E temos a couve partida Agora vamos esperar que a cenoura coza e vamos reservar aqui a couve até que a cenoura esteja toda cozida para poder ser passada Já está a cenoura toda cozida Vamos agora passar e passar tudo muito bem para fazer um puré Agora que já está a cenoura toda feita em puré vamos acrescentar a couve E vamos colocar de novo ao lume para cozer a couve Acrescentamos um pouco de água agora quando estiver ao lume para cobrir a couve Vamos agora acrescentar água e deixar a couve cozer a couve cozer Agora que a couve já começou a murchar e já começou a perder volume ou seja, já está a começar a ficar cozida vamos acrescentar o grão e deixar a couve cozer e deixar a cozer mais ou menos uns 20 minutos e fica pronta 20 minutos em lume brando e o creme de cenoura está pronto Está pronto Está pronto Vamos ver uma fotografia Espero que gostem Uma nota especial duas conchas normais de creme de cenoura com couve coração com couve coração e grão tem 60 calorias Vamos começar agora a gostar das calorias Por mim até podia ter 6.000 Eu não as conto Por enquanto mas tem pouquíssimas calorias e enche é uma boa sopa porque é consistente Isto quer dizer que o jantar hoje vai ser soquinha Com 60 calorias até podes comer 2 pratos 2 pratinhos de sopa Como é que vai dar aquela? Uma conchinha 2 tchelins Eu comeste muito 2 tchelins Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Like no vídeo A receita completa vai estar no blog, como sempre Subscrevam o nosso canal e partilhem Partilhem com toda a gente para que toda a gente saiba fazer esta sopa fácil, muito fácil e com tão poucas calorias Eu hoje estou em greve Não tenho nada para provar No dia da comida Não há prova, há greve Mas já provaste Vais provar? Está bem Já provei ou vou provar Não tenho nada para provar Sou provador oficial Não há nada para provar? Não digo nada Estou aqui só à espera que acabe Mas já provaste e já sabes que é boa Sim, mas já provei, é boa Aconselho, é nutriente, tem poucas calorias Faça exercício, emagreça e coma sopinha ao mesmo tempo Por isso vamos despedir Vamos! Como de costume nós por aqui, vocês por aí Espero que tenham gostado Até a próxima Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau